Oi, turma! Turma, bora aqui pra Palmeiras e Botafogo! Começou o jogo do líder contra o vice-líder, jogão de bola. O Botafogo ainda continua na liderança, se por acaso ele perdeu o jogo hoje. Mas a diferença diminui, dá 5 pontos e diminui pra 2, caso o Palmeiras vença o jogo hoje. Bora pro Riach, Palmeiras e Botafogo, agora aqui no canal do louco, mano! Eu acho que o vice-líder vence, eu acho que o Palmeiras vence hoje 2x0, só tá dando o Palmeiras, 5 minutos de jogo. Olha o Palmeiras no ataque, olha o Dudu, olha o Botafogo conseguiu tirar a bola. O Palmeiras tá indo pra cima do Botafogo, agora o Palmeiras e o Botafogo! Aê, ó! Opa! 15 minutos, o Palmeiras tá melhor, cara! O Palmeiras tá procurando mais o gol, tá certo? Mas o Botafogo, vamos ver, eu acho que o Palmeiras vence. Vamos lá, 16 minutos agora, o Palmeiras tá procurando mais o gol. O Palmeiras foi mais pro ataque que o Botafogo, que é se esperar, né, mano? O Palmeiras jogando em casa, com apoio da torcida, o Palmeiras vai pra cima pra tentar fazer o gol rápido, já é a característica desse time aí. Valeu! Botafogo! Gol do Tiquinho Tiringa Soares! Gol do líder do campeonato! Vamos, líder do campeonato, Botafogo! Botafogo! Campeão! Tiquinho Soares bateu a falta! O Gustavo Gomes tirou, bateu nas costas do Piqueires, aí o Zé Rafael tirou, Tiquinho Soares sobrou, cortou, golaço, Tiquinho Soares! Vamos, Botafogo! Ó, ó, cortou, ó, ó, que golaço! Vamos! Tiringa! Ó, Tiringa, ó, Tietinho! Vamos! 1x0, Botafogo! A primeira vez que o Botafogo foi no ataque, o Palmeiras tava melhor no jogo, ó, o Botafogo foi no ataque, a primeira vez, e abre o placar, 1x0. Aí agora vai começar lá, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, vai começar, vem cá, vem! Ah, caralho, esse time! Esse time! Vamos lá, vai dar 1x0, Botafogo! O Gustavo Gomes, que zagueiro do caralho! Que zagueiro do caralho, rapaz! Tá louco! Pô! Que zagueiro foda! Puta que pariu, rapaz! Tá louco! Já empatou, já! Botafogo fez o gol, fica todo atrás, irmão! Aí vai, vai chamar o Palmeiras, o Palmeiras já tava melhor no jogo, mano! O Palmeiras já tava melhor no jogo, gol legal! O Palmeiras já tava melhor no jogo, ó, o Pé! O Pé que falhou, o Pé! Falhou! E o Palmeiras empata, e agora é o perifirar, hein! Agora é o perifirar, essa porra! Porra! Caralho! Joga muito esse zagueiro, cara! Joga muito esse time do Gustavo Gomes! Porra! Que caralho! Foi bom, o gol foi legal! Eu acho que eu olhando daqui não tava impedido não, irmão! Hein? Olha isso, gente! Sei lá! Agora não sei não! Eu olhando aqui de longe, eu achei que não tava! Agora vai olhar aqui, vai ver! Acho que o gol tá legal, hein! Ah, louco, viu, meu irmão? Ah, que porra! Agora vai virar, mano! Os caras que eles vão pra cima, eles vão virar com tudo, fica vendo! Não pode ficar atrás, irmão! Acho que tá na frente! Se ficar azul! Na frente é porque o gol foi legal! É perimétrica a situação! Eita, louco! Palmeirense vai chiar! Se anular, os palmeirense vai chiar! Se anular, eles vai chiar o gol! Ih, Gustavo Gomes já tá... Ih! Mano, eu olhando, parecia que não tava! O impedimento! Tá marcado o impedimento! Impedido! Impedido, porra! Mano, é milimétrico a parada! É milimétrico, mas... Contra o Palmeiras, os caras olham certinho, né? Quando é a favor... Quando é a favor, os caras... Né? Olha lá, ó! Quando é a favor... Vou falar pra você, meu irmão! Quando é a favor... Não, a realidade tem que ser dita! Ah, já passou, já! A realidade tem que ser dita! Quando é a favor, não tem nada! Quando é contra o Palmeiras, os caras olham certinho! O Palmeiras vai ter gol anulado! O Palmeiras vai ter gol anulado! O homem geral vai ficar gol anulado! O Ederson completa, maestrou! Mas exatamente na bola, em movimento, né? O bom posicionamento do Gustavo D'Ovo... É porque o estado impediu, mas tem boa vantagem na jogada! E o Abel tomou a decisão com surpreendente tranquilidade, viu, Luiz? Tá na calmaria, o Abel, né? Tá surpreendentemente calmo agora, agachado, olhando o jogo... E o Palmeiras se mandando com o Dudu... Aí o Dudu trabalhou... Veiga, tentou deixar a proa! Golaço! Quase! Quase gol do Palmeiras aqui, rapaz! Quase gol do Palmeiras! Estão indo pra cima, eles vão tentar empatar antes de acabar o primeiro tempo! Oi! Vamos lá, 49, vai acabar o primeiro tempo! E agora o Botafogo conseguiu segurar o Palmeiras, por enquanto, galera! Parece que tava impedido, realmente, o gol, mano! Apesar do Palmeiras que vai reclamar... Mas, dessa vez, tava impedido, tá certo? Tava um pouquinho à frente, realmente, o Gustavo Gomes! Ó, o Palmeiras no ataque, ó! Palmeiras no ataque! Ó! E o Botafogo conseguiu segurar o Palmeiras, por enquanto, no primeiro tempo! Outro amarelo! Tomou outro amarelo, Abel! Ai, caralho! Ele é foda lá! Ele é foda, irmão! Ele é foda! Ele é foda! O jogo do segundo tempo começou... O cara mandou instalar uma parada na televisão! Ah, tomar no cu, rapaz! Pô! Olha lá, cara! Ah, mas que desgrama, cara! Que bosta! Porra! Bem na hora, rapaz! Aí volta, o Palmeiras já virou o jogo! Fica vendo! Ah, tá louco! Mais no cu com essa merda, rapaz! Com vontade de jogar tudo fora! Porra! Que bosta, rapaz! Que merda! O Casper, faz que lança, gente! O rola, ele vai tentar atingir! E aí, o Casper tem que esperar até o último instante! O rola, então, a feira! E a foda, acho que situação! Eu não tenho alternativa, né? Mas eu tenho que esperar! Opa! Opa! Botafogo teve a chance de fazer 2x0, hein, Botafogo! Não faz, irmão! Esse time do Palmeiras aí, irmão! É igual a cobra! Você tem que matar a cobra pela cabeça! Tá certo? Não matar, ela te pica! Não é verdade? E é o Palmeiras! 19 minutos, cantei pro Palmeiras! O Botafogo teve a chance de fazer o segundo gol! Duas oportunidades! Uma com o Vitor Sá, cara a cara, errou! E agora, se não fizer, mano, contra o Palmeiras, eles vão lá e... Eles vão lá e te machuca! Eles vão lá e te machuca, irmão! Aí, o Botafogo tá bem no segundo tempo! Voltou melhor, primeiro tempo só deu o Palmeiras! O Botafogo só fez o gol! Importante, né? E agora o Botafogo melhorou no segundo tempo! Mas tem que fazer o gol, mano! Pênalti pro Palmeiras! Além, pênalti! Pênalti pro Palmeiras! Não matou! O Botafogo não matou o jogo! E agora pênalti! 34 minutos! Pênalti! Se o Palmeiras fizer, é um perigo que irá essa bosta! E foi pênalti mesmo! Empurrou! Empurrou! Ele empurrou! Empurrou, rapaz! Pênalti! Porra! Pênalti! E agora? Aí o Weig não erra pênalti? Mas o perigo virá, rapaz! Que bosta! Porra! Botafogo é pra 30 pontos! O Weig bateu um campeão brasileiro esse ano! Esse ano é o Botafogo! Não é o Palmeiras! Bom! Agora vamos ver se eles erram pênalti! Tá louco! Mas não erra! O Weig não erra pênalti! Porra! Bateu! Errou! 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 Errou, cara! Bateu mal pra caralho, velho! Nossa, bateu mal Tá louco Nossa, bateu mal Tá louco Será que a fase Tá virando Será que tá virando a fase O Palmeiras Segue o A0, bota fogo Bota fogo Bota fogo O Palmeiras tá no ataque, tá pressionando 42 Mano, sabe o que tá aparecendo Ó, igual o São Paulo ontem Tá parecendo que o Palmeiras vai tentar E a bola não vai entrar Tá igual o São Paulo ontem A jogar, apesar que Achei que o Palmeiras tava melhor no primeiro tempo No segundo tempo No Palmeiras, a chance foi o pênalti Tirando isso, não tiveram uma grande chance Escantei pro Palmeiras, ó Nada É, também parece que hoje não vai sair gol não, irmão Hoje não sai gol não Crise do Palmeiras Na segunda derrota Seguida do time de Parque Antártica Vitória Gigante do Botafogo, irmão Vitória Pra colocar o Botafogo, sim Como um candidato A ganhar o Campeonato Brasileiro Aí, ó Botafogo venceu 1x0 30 pontos no Campeonato, irmão Vitória que coloca o Botafogo, sim Agora, eu acho Como um favorito, sim Um dos favoritos A ganhar o título Isso é vitória importante, irmão Vitória importantíssima do Botafogo E o Palmeiras vem Segunda derrota Seguida do Palmeiras Será que a... Tá lá, ó Ó Tá louco, irmão Peraí, peraí, peraí Vitória importantíssima do Botafogo, irmão Vitória importantíssima do Botafogo Ó o Luiz Castro Vitória importante E o Palmeiras vem De segunda derrota Seguida, hein Segunda derrota Seguida Do time de Parque Antártica Será que a fase tá virando Errado um pênalti hoje Coisa que o Veiga não é Hoje a bola de ele entrou Igual entrava sempre Será, hein Boa Se for bater um campeão brasileiro Que seja o Botafogo, irmão Larga a mão do Palmeiras Flamengo Todo ano do Palmeiras Se for bater um campeão brasileiro Esse ano Que seja o clube de regaça De Botafogo É isso mesmo Botafogo de futebol e regaça Agora eu já não sei mais Qual que é o nome do Botafogo Botafogo Ah, não sei O Adrião se joga muito isso daqui Boa, Botafogo Ah, meu amigo Tony Gesso O Léo Ele tá feliz, amigo Ah, o Fogão venceu Vitória importante Botafogo que nunca tinha vencido O Palmeiras no Alisson Importantíssima vitória Vitória gigante do Botafogo E o Palmeiras Segunda derrota seguida Valeu, tamo junto É nóis Se inscreve aí Tchau